Não faço a menor ideia. Não sei. Eu não sei exatamente. Eu não. 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 Não lembro. Não lembro. Então, o Direito Internacional da Mulher, ele foi instituído por uma alemã da sociedade da democracia alemã chamada Clara Zetkin, em homenagem às operárias. Uma indústria americana, norte-americana. As operárias se organizaram e entraram em greve. E elas começaram a lutar por maiores condições, por melhores condições de trabalho. E os patrões trancaram todos os portões e tocaram fogo nessa fábrica. No final do século XIX, e os corpos ficaram carbonizados, né? Dizem que elas estavam costurando uma bandeira lilás, que representava a luta da qual elas estavam travando. Aí são consideradas como a vanguarda do primeiro boom do movimento feminista internacional. A cor roxa veio disso e o dia também é uma forma de homenagear. A cor roxa veio do primeiro boom do movimento feminista internacional.